Fala galera que assistiu o canal MMGamers no YouTube, aqui é o Moe de novo falando com vocês e dessa vez aqui fazendo uma jogada aleatória no server do com, que é o server que a gente joga aí direto pra quem não sabe, eu, o Brutus e a galera, a gente joga no server do com, do nosso patrocinador Ghostswervers e eu tô aí, jogando no Anuclos, fazendo uma jogada aleatória aqui de scout, vamos ver se dá certo essa jogada e comigo estão me acompanhando nesse vídeo aí, o Brutus, né Brutus? É isso aí, aí pessoal, relaxa um durex Tá também o Shadow E aí, beleza? E o Jeff, fala Jeff Tá aí E tal, o novo recruta do clã, o cara que acabou de ser recrutado, que tá fazendo a sua primeira semana de treinamento aí e vendo como é que é o clã clã por dentro, pelas suas entranhas o Day of the Feet, né Day? É, eu tô dead, cara Na verdade, cara, eu tinha até medo de falar que, mano, ele não tá nas entranhas não, Moe, você tá manjando errado o tipo de, de, de recrutamento, cara Como é que você foi recrutado, Moe, aqui no, 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 no clã com, cara? Alguém viu suas entranhas aí por dentro, cara? Não, eu entranho nas suas entranhas Por dentro, cara E a gente, e a gente tá aí gravando essa, essa partida aleatória aqui Eu tô vendo esse lag de jogar de scout enquanto eu gravo Tá dando um pouquinho de lag Mas o Brutus tem uma coisa super importante pra falar Que é uma promoção que vai ter, né, Brutus? E só antes de falar da promoção, você lembra que nesse, que nesse maravilhoso Nesse maravilhoso aqui, enquanto a gente grava Então a gente tava gravando também o vídeo, né? E a gente conseguiu achar uma pessoa que jogava pra caralho Você lembra do grande Play to Wolf? Play to Wolf, Play to Wolf Você lembra que foi nesse mapa que a gente achou o Play to Wolf, mano? Foi exatamente nesse mapa Nossa, cara Aquilo lá, quem não conhece aí, meu Procura aí nos vídeos do Moe e o Play to Wolf, meu Cara, é um mito, meu Cara, é uma lenda Vocês nunca jogarão igual o Play to Wolf Nunca, velho, nunca Você lembra da dose dele, cara? É Vocês podem treinar assim Eu sou a única pessoa Não tinha fossa que conseguir capturar um intel Num mapa onde não tem intel De tão foda que ele é No mapa de peros E o Spysheck, ele faz com a pistola dele, cara Quietinho no canto dele, cara Fora, cara Ele de AFK, cara Ele não está AFK Ele está pensando nos futuros movimentos Ele que era foda, cara Ele sumiu, né? É o Herman Manda um abraço pra ele Abraço pro Herman Herman? O nome do cara é da Herman, velho? Acho que é Herman Ele é saxofonista Olha que legal, cara Não manjama, não, velho Então, vamos falar um pouco da promoção da Gold Servers, cara Promoção do nosso patrocinador aí E vai divulgar essa promoção Seguinte, você quer abrir um servidor pra treinar Fazer um mix Ou apenas pra fazer um for fun Enfim, o que você quiser Você abre seu servidor com no mínimo 24 Tem outros slots Pode fazer de 6, de 12 Mas pra essa promoção é no mínimo 24 slots Você permanece conosco durante 3 meses E você ganha um anusual Porra, legal, vai Legal a promoção, cara É, porra, um anusual Pra você ficar durante 3 meses aí Já ganhar um anusual Coisa pra caramba E outra É, independente do preço Tal Vocês vão alugar o server Mas vai ser em clã Então, tipo Vocês vão rachar a mensalidade do server Essa que é a ideia inicial do clã Então, não sai caro pra todo mundo Dependendo do tamanho do seu clã Vai ser esse encontro Pra cada um aí E vocês vão poder treinar Da forma que vocês quiserem Não jogarem no mapa que vocês quiserem Do jeito que vocês quiserem Então, é uma coisa super legal Pra quem tá começando aí com clã Pra treinar Quer entrar no competitivo Mix e tudo mais Perfeito Entendeu? É legal Porque o cara tá 3 meses com a gente Pega um anusual Aí depois mais 3 meses Pega outro anusual É legal, cara É, aí vocês vão vender Racha as keys É uma ideia Só isso aí e tal É, sim Ou se não Se for rachar, por exemplo O server tem 10 pessoas As 15 Mas só vão rachar com 4 pessoas Ou 3 pessoas A cada 3 meses Um cara pega um anusual Velho Né? Legal pra caramba Isso daí, velho Legal a iniciativa aí Do Jim aí Que é o dono da GoServers Legal Eu achei uma promoção Super legal E é o dono de server Que dá a promoção Mais ferrada Do que qualquer outro server Que a gente pesquisou Isso aí antes E ninguém faz uma promoção Desse tipo pra vocês É um server Agora, quanto que vai Validar dessa promoção Se é um mês Dois meses A gente vai depois Publicar um folderzinho Que vai explicar pra vocês aí Né? Tem o Jim aí na Steam Quem pode adicionar o Jim Ou pode me adicionar mesmo Brutus Eu resolvo essa parada Com vocês aí Sempre mediando Eles aí E a gente tá Pode falar Qualquer dúvida Vocês não esqueçam De olhar aqui na descrição Que a gente vai tentar Pôr um folder aqui Né, Brutus Só que Talvez Se a gente não conseguir Colocar um folder aqui Na edição Que eu tô com uns problemas De edição aí Mas se não conseguir Colocar na descrição Na edição Com certeza Vai tá na descrição Do vídeo Então não esqueçam De olhar na descrição Do vídeo Beleza O que é legal aí Pessoal Quem tá começando A ter um clã Quem tá formando Quando você cria Um servidor Cara, fica tudo mais fácil Pra treinar Porque você convida Os caras pra treinar Porque muita gente Ah, vou treinar Mas eu não tenho um servidor Tem que ficar pedindo emprestado Tem que Rola uma puta de uma dor de cabeça Cara, você tem seu clã Você coloca seu CFG Entendeu? O próprio pessoal Da Goal Servers O pessoal fica 24 horas O pessoal é especializado Em TF2 Então o pessoal Instala CFG pra você Instala o seu servidor Cuida do seu servidor Ah, não tem problema Eu quero instalar um plugin novo Um rank Alguma coisa A gente acaba instalando pra vocês É legal aí Vale a pena pensar no assunto Agora vamos fechar esse tema E vamos falar sobre outro tema Cara, vamos falar sobre A gente chegou a pagar server também Uma época, né, Bruto? Rachava aí o Bruto A Karina Era caro, cara A gente pagava quanto cada um? Acho que era 50 60, 60 reais cada um Era caro na época É E a gente rachava em 4 ainda Então Nossa senhora Ah, era foda, cara Mas era legal, cara Valeu a pena, assim O aprendizado valeu a pena A gente treinava pra caramba Fazendo um negócio bem louco, cara Foi quando o clã Ele começou a andar mesmo pra frente E evoluir como um clã Foi quando eu tinha Foi acho que a partir desse momento, cara Foi a partir Ele é caro, né, cara É, você ia mudar de assunto Você ia falar sobre? Mulher, cara Eu quero falar sobre mulher Ah, não Eu não gosto de falar Você não curte, né? Não, meu negócio é Você vai Odei Tá vendo, não curte, né? Não, não Não pode Não pode Mano, dá medo desse clã, cara Alguém quer falar sobre mulher Ou sou só eu aqui, cara? Eu tô me sentindo perdido, cara Tô me sentindo a solidão aqui, cara Eu vou mudar de clã, cara Ô, Mark Tem vaga aí pro seu, cara Se a gente compra um jogo A gente Aí vocês gostam de mulher, né? Porque, nossa, aqui tá embaçado Tá embaçado, cara Tá embaçado Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre jogo, cara Vamos falar sobre jogo? Falar sobre jogo Você tem jogado ultimamente aí? Você tem jogado? Fala pra mim Cara, ultimamente eu só tenho assistido o Bleach Na, mais o UOL Só tenho assistido o anime mesmo Ultimamente eu não tenho jogado nada Porra nenhuma, né? Tirando o Team Forte O que aconteceu Eu comprei Aquele Bioshock Infinity, né? Curti pra caramba Os gráficos são legais A jogabilidade é legal E é legal porque Quando você comprava na Preseason Você ganhava uns itens E ganhava um O Bioshock 1 E eu joguei o Bioshock 1 também, cara Que eu não tinha jogado, enfim Cara, é muito legal o Bioshock 1 Quem tiver oportunidade aí, cara Baixe Porque, meu, a trilha sonora é muito bom Te prende muito legal Funciona muito bem Você não fica cansado com o jogo A história é legal, né? Não peca por isso E esse Infinity Ele quebra um pouco do primeiro, né? O primeiro e o segundo Ele já vem com uma ideia mais suspense, né? Um pouco mais realista e tal Já o 2 ele vem mais cartunizado Mais colorido aí, cara Cara, uma coisa Você falou disso Eu lembrei de uma outra fita Eu passei no shopping Eu passei por uma livraria Eu não vou falar o nome Porque eu não sou patrocinado por ela E eu vi que estão vendendo box Começaram uma editora Começou a fazer box De histórias de games Eu achei muito engraçado Isso, muito legal Isso, cara Muito excelente a iniciativa E você compra uma box Com três livros cada vez Eu vi uma box Que era o Assassin's Creed Se eu não me engano É... O que que era? Era Assassin's Creed? É Battlefield? Era Black Wops Acho que era o Black Wops E tinha mais um jogo Que eu não lembro Mas... É, e tinha várias box Com a história do jogo Eu falei Nossa, que da hora Tipo, incentiva a literatura E você fica sabendo Da parte histórica Dos games, né E eu acho muito louco Eu achei muito louco É legal, cara Quem também fez um trabalho novo Aí recente Quem quiser conhecer também Não é na parte de games Mas vale a pena Aí falar um pouco Sobre cultura Que a gente precisa mais É um escritor Chamado André Vianco Ele fez um novo livro As Crônicas Malditas Aí vale a pena A pessoa conhece ele, né Acho que é um trabalho Muito bem dele Ele fez um best-seller Chamado O Sete Também É, e hoje Curte a leitura Pode falar, manhã Hoje o pessoal Também tá falando Tá virando moda, né Que fala que é nerd Fala que não sei o que Mas se pergunta Quantos livros o cara lê Ou que livro que o cara tá lendo O cara fala que não Tá lendo nada, né Nerd que é nerd Se vocês querem pagar de moda Pode começar a abrir um livro Que é o primeiro passo Pra vocês pagarem de nerd É abrir um livro Nerd que é nerd Legal Bom que a gente chegou nessa questão Qual livro a gente vai falar Pro cara abrir primeiro Eu acho que o primeiro livro Que ele tem que ler De boa assim Mochiveiro Primeiro livro que ele tem que sentar E ler de boa É o guia dos mochiveiros A gente já tinha comentado isso O guia Ele tem que ler O Senhor dos Anéis É legal pra caralho O Senhor dos Anéis Cara Ele tem que ler Tem que conhecer um pouco Do Tolkien Tem o hobbit Que é do Tolkien Muito bom também Mas eu li o Senhor dos Anéis Depois eu li o Sumarillion Depois eu li os contos inacabados E por último eu li o hobbit Cara Eu achei o hobbit do caralho Assim meu Mas eu acho que eu começaria Primeiro mesmo O Tolkien é foda né Eu tenho um praxê também Que ele fez A ideia dos elefantes Se for de um prato Mas é um pouco mais complexo Isso daí Mas vale a pena Tem um cara também Que escreveu O filme é uma bosta Esquece do filme Joga no lixo É o resto de aborto Aquela merda né Mas o livro é legal Que é o livro do Eragon Cara Que ele tem Os quatro livros Fechando o ciclo né Que é o Eragon Eu recomendo isso também É o Eragon É o Eldest Brissinger E o Esperança Que ele fez O Entrance Ele fez esses quatro Eu não li o último Que é Entrance né Mas eu li esses três Aí vale muito a pena Cara Não adianta ficar pagando De nerd jogando Com a bunda sentada Que não vale Tem que pegar um livro Tem que ler Tem que assistir Tem muitos filmes legais Aí pra vocês assistirem Vale a pena Querendo ou não Todo filme Todo jogo Partira através de um livro O escritor escreveu Pode ter certeza Eu vi aí também Que eu recomendo É Jungle O novo filme do Tarantino Puta que pariu Que filme Alguém viu Não Filme Nossa cara A trilha sonora perfeita Um filme Meu Quem puder assistir Jungle Cara É headshot O negócio é fodástico É sebo nas tetinhas Cara É muito Delícia Delícia Ai que delícia Vamos parar o vídeo por aqui Mas já Mas já Quantos minutos deu de vídeo Ele não tá trabalhando Tá vagabundo E não quer editar os vídeos Não é questão de editar É que agora eu tô Sendo com uma internet Jumega Gente Tá foda Eu vou pular vídeo É aquele vídeo Que eu peguei O último vídeo De 25 minutos Eu fiquei quase 8 horas Pra upar ele Foi foda Então eu tô meio que traumatizado Com a parada Se você gostou desse vídeo E achou que deveria ser maior E não vai ser maior Agradeça a merda do moio Pode falar É um viado Pode falar Se vocês quiserem Vídeos mais compridos Que tem gente que reclama disso Sabia O pessoal reclama Vídeos tão muito compridos Mas você quer fazer vídeo De 10 anos Daí os caras reclamam Por isso que eu tô falando Daí eu falava Vou upar um vídeo Mó longo Passar mó tempo Com meu PC ligado Upando o negócio Sem poder fazer nada Pro cara vir reclamar Na minha orelha Ah, mas você cortou As dicas do tio bruto Pessoal Quem gostar das dicas Do tio bruto Coloca no comentário Que a gente faz um vídeo Maior com as dicas Do tio bruto É, e deixa no comentário Pra mim aí também Ô Moe, eu gosto De vídeo longo Ô Moe, eu gosto De vídeo curto Pra mim me nortear E não perder tempo A toa, entendeu? Fala nortear 3 vezes Sem gaguejar Nortear, nortear, nortear Fala paraleliepípedo Paraleliepípedo Fala aranha, arranha, rã Aranha, aranha, aranha Nem aranha, aranha, rã Nem aranha, aranha Eu não lembro Falar tudo isso Que o senhor falou Você quer fazer um texto Pra mim Não, é aranha, aranha, rã Aranha, aranha Não, porra De novo A última vez Aranha, aranha, rã Aranha, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha, aranha Sim, eu também Não, aranha Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha Nem aranha, aranha Nem aranha, aranha Nossa senhora Foda-se Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha, aranha Nem aranha, aranha É isso aí Moe, eu falo certinho Boa, boa Mas é isso aí pessoal, quem quiser Ver os vídeos mais compridos aí, que a gente tem uma ideia maior E que faça o Moe trabalhar um pouquinho Coloca no comentário aí Não ligue, não tem importância, eu faço o vídeo Só que quero saber se vocês gostam ou não, a maioria vai vencer Então acho que é isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo, favoritem o vídeo Se vocês amaram o vídeo, também favoritem o vídeo Cliquem em gostei, se vocês odiaram também pode clicar em gostei E favoritar o vídeo E se vocês não querem ver o vídeo, também cliquem em gostei Favoritem o vídeo E até o próximo vídeo pessoal Então cliquem em gostei, favoritem o vídeo Se inscrevam no canal, compartilhem no Facebook Também ajuda bastante gente na divulgação E não esqueçam da nossa promoção da Ghost Servers Que tá rolando aí Qualquer coisa vai estar na descrição se eu não conseguir colocar o folder Mas eu realmente vou tentar colocar o folder aqui E até o próximo vídeo pessoal Pessoal, dá tchau aí Eu quero dar tchau, só quero fazer um adendo Os saquinhos que me reconhecem No shopping, assim, que vem o autógrafo pra mim Cara, olha pra cara da mãe de vocês e fala que eu sou um vagabundo Que não faz nada e fica gravando vídeo Que graça, velho, tá? Fala que eu trabalho fazendo isso E fala que o Brutus é bonito Não, porque um dia chegou um moleque Ele pediu um autógrafo pra mim Eu peguei e deu um autógrafo Quando ele me perguntou quem que eu era Ele falou, ah, é um cara aí Qualquer que faz vídeo Mano Eu me senti um bosta, cara Eu me senti um bosta, velho Então, mano Vamos falar um pouquinho melhor do tio Brutus Eu sou um cara legal, velho Eu tenho conexão, velho É, fala melhor da gente, cara Eu amo vocês, velho E mandar um abraço pro pessoal de São Paulo Que vocês são muito gente boa É, né? A pizza tá muito boa, né? Só o pessoal de São Paulo é a pizza Só a pizza de vocês, que é cretina Até o próximo vídeo Cara, eu vou comer pizza numa porra do shopping, velho